O que era pra ser um confronto de times mistos ou até mesmo de times reservas vai ter uma pegada um pouco diferente. Por quê? O São Paulo disputa três competições, né? Tem um confronto contra o Ceará na Copa Sul-Americana, vai ser um confronto difícil entre times brasileiros. Tem um confronto contra o América Mineiro na Copa do Brasil, onde o São Paulo já sai na frente no jogo do Morumbi. E tem um confronto contra o Atlético, que inaugura esse segundo turno pro São Paulo. Mais 19 jogos pro Tricolor Paulista fazer um pouco melhor do que fez no primeiro turno. O próprio treinador Rogério Senna falou que esperava pelo menos um turno de 30 pontos. Então, na teoria, vai ser um turno ali de recuperação. Enquanto o Atlético tem já em vista esse confronto contra estudiantes na Libertadores, que vai ser um confronto extremamente complicado, extremamente disputado contra um dos melhores times da competição. Tem um confronto contra o Flamengo, primeiro jogo 0x0. Agora as coisas vão ser resolvidas na baixada, inclusive a classificação. E também inaugura o turno pro Atlético, começando contra esse jogo contra o São Paulo, sabe? No começo do primeiro turno, a gente viu que o São Paulo construiu uma vantagem muito boa. fazer aquele 4x0, que naquele momento era um Atlético muito mais frágil, com o Alberto Valentim no comando, com alguns jogadores que nem estão mais no clube. Acho que o Atlético melhorou bastante, acho que o São Paulo também melhorou. Então vai ser um confronto, no geral, de um nível maior. Mas a gente vai comentar aqui em relação a o que esperar desse Atlético. Como esse Atlético vai jogar contra um São Paulo que, mesmo no meio da tabela, numa zona não tão avançada ali como se esperava no começo da competição. Mas não deixa de ser um jogo difícil, não deixa de ser um jogo muito disputado, um jogo complicado. Então mandar um salve pra Evolução Pisos e United Gym. E também a KTO. Lembrem de apostar com o código 3 pontos na KTO, onde você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Rapaziada, eu acho que a gente primeiro precisa entender o adversário pra começar a falar sobre o Atlético, sabe? Eu acho que o São Paulo é um time que tem alguma força, sabe? Se parar pra pensar, não é o melhor time do Brasil. Mas é um meio campo que é muito competitivo, com o Gabriel Neves, com o Rodrigo Nestor, com o Igor Gomes, sabe? Acho o Igor Gomes um baita jogador que vem fazendo uma baita temporada. Não se tornou aquele meia cerebral que se imagina, mas um cara que polvoa muito ali no meio campo, se movimenta muito, aparece pra defender, aparece pra atacar. Assim como o Nestor e assim como o Gabriel Neves, mas acho que o Igor Gomes tem um protagonismo ainda maior existe toda a questão do ataque pelos lados do time de São Paulo, sempre procurando Luciano e Caleri pelo centro. Então, o Wellington de um lado, o Igor Vinícius de outro, transformam o time de São Paulo num time mais vital, num time com mais vitalidade, sempre buscando a profundidade. Luciano e Caleri são jogadores que levam muito perigo. Caleri é um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro. O Luciano vem crescendo e vem crescendo muito na temporada numa zaga ali que, na teoria, é a zaga titular de Diego Costa, Miranda e Léo. Tiago Couto e Felipe Alves. Felipe Alves recém-chegado. Aquele Felipe Alves que jogou no Atlético é a dúvida no gol. Tiago Couto, um garoto que pegou o pênalti contra o Atlético Mineiro, mas vem sendo alvo de algumas críticas até porque, desde a lesão do Jandrei, o São Paulo virou um time um pouco instável, sofrendo muitos gols e alguns gols, até mesmo com falha do Tiago Couto. Agora vamos falar do Atlético, que tem toda a expectativa que entra em campo com um time bem mais titular do que se imaginava. Quando termina o jogo contra o Flamengo, o Filipão fala que vai botar pra dormir Tiago Heleno, vai botar pra dormir Fernandinho, mas as informações da Monique Vilela são um pouco diferentes desse primeiro discurso do Filipão. O Atlético deve ir a campo com o Bento no gol, uma linha defensiva com o Kelvin e Abner nas laterais. Então a gente vai ver um confronto muito legal. Rico Vinícius vs. Abner, o Kelvin vs. Wellington, laterais jovens, laterais que acabam gerando muito o jogo pelo lado. No miolo de zaga, Tiago Heleno e Matheus Chilipe, o aprendiz e o professor. Então acho que é uma linha defensiva bem competitiva. Acho que o Kelvin vem crescendo, vem melhorando, fez uma grande partida contra o Flamengo. O Abner é um cara de uma instabilidade muito grande. Então acredito que a gente vai ter segurança pelos lados no miolo de zaga pra marcar esse ataque poderoso de São Paulo. Dois jogadores que tem um nível de concentração alto, que tem um nível de disputa bem alto, bem necessário pra um jogo como esse. Ainda mais marcando uma dupla como essa, sabe? Você vai ter no meio campo Eric de primeiro volante, Fernandinho de segundo e Vitor Bueno. Então é um triângulo que a gente pode conversar em relação a algumas variações. O Eric é, na teoria, esse primeiro volante, esse cara dentro de linha, onde eu acho que o Eric se comporta muito bem. O Eric tem uma noção de cobertura, tem uma noção de preenchimento de espaço diferenciada no futebol brasileiro. Então, mesmo com a ausência do Gumoura, que é um cara que compensa algumas falhas do sistema defensivo do Atlético, o Eric, ele pode fazer essa função. Vinha até mesmo na temporada passada numa pegada bem positiva. É que mudou a temporada, algumas questões aconteceram, teve lesão. Mas o Eric era, e esse camisa 5 titular do título da Sul-Americana, era esse camisa 5 titular em outros momentos importantes ali na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Mas é um Eric que também, que em alguns momentos, pode deixar o Fernandinho, como esse camisa 5, e subir para a pressão. O Eric, ele é um cara que oferece muito essa capacidade de recuperar bolas rápido. Então, quando o Eric vai para a disputa, quando o Eric pressiona o adversário, ele costuma levar a melhor. Ao lado dele, Fernandinho. O São Paulo é um time que busca ficar com a bola. Desde o Fortaleza, passando pelo Flamengo, agora no São Paulo, o modelo de jogo do Rogério Senne, ele valoriza muito essa questão da bola. Então, o Fernandinho é um cara, para ter um contraponto ali, ah, o São Paulo vai querer ganhar o jogo com a bola. Mas a gente também tem um cara que consegue quebrar a linha, consegue tirar o time da pressão, consegue manter mais a bola com o Atlético. E como eu falei, pode ser esse camisa 5, mas em muitos momentos, a gente vai ver como camisa 8. E em alguns momentos, eu acredito até a gente vendo o Fernandinho como camisa 10. Já que o Vitor Bueno, pelo menos nos principais jogos do time misto, contra Palmeiras, contra Bragantino, ele recompôs, fechou meio campo, se comprometeu a fazer um meio campo ali competitivo, se comprometeu a fazer um meio campo ali que disputasse. E ele disputou muito bem, recuperando, pressionando também, acelerando. Então, em alguns momentos, acho que a gente vai ver um triângulo de Fernandinho e Eric e Vitor Bueno. Em alguns momentos, a gente vai ver um triângulo virando de Fernandinho, Vitor Bueno e Eric. Em outros momentos, a gente vai ver Eric mais à frente com o Fernandinho ficando. Eu acho que esse meio campo vai ser uma chave para o Atlético conseguir um resultado positivo. E agora a gente fala sobre o ataque. Um ataque que a gente imaginou que poderia ser Romulo, Vitor Roque e Vitinho ao longo da semana, mas é um ataque bem titular. Canóbio, que não jogou contra o Flamengo, gerou até algumas dúvidas, deve estar presente. E o Canóbio vai ter um duelo muito interessante com o Léo Pelé. O Léo é um cara bem responsável pela fluidez do jogo de São Paulo, pela saída, com a qualidade do jogo de São Paulo. E o Canóbio é um cara capaz de pressionar, de incomodar, de não permitir as conduções de bola por parte do Léo Pelé. Do outro lado, você vai ter o Coelho, tentando explorar essas costas do Igor Vinícius. Ele é um confronto muito direto com o Diego. O Diego, que é um zagueiro rápido também, vamos ver se o Coelho vai conseguir gerar alguma vantagem por ali. Enquanto o Vitor Roque vai ter um duelo até interessante, né? duelo de um garoto muito jovem, que é o caso do Vitor Roque, com um cara muito experiente, que é o caso do Miranda. Então, fisicamente, acho que o Miranda pode até levar alguma vantagem. Mas se em algum momento o ataque do Atlético conseguir atrair a linha do São Paulo mais para perto do meio campo e aproveitar a explosão desses caras, eu acho que é um caminho muito significativo. então, não imagino um Atlético muito diferente do que vem sendo com o Luiz Felipe Scolari. Um Atlético que se protege e tenta contra-atacar, tenta aproveitar o erro do adversário. E o São Paulo é um time que vem errando contra a América Mineira, contra a Fluminense, contra a Internacional. Sempre, quando foi pressionado, ele deixou alguns espaços. E os times que, nos últimos jogos, fizeram oito gols no São Paulo em três jogos, eu falo dois contra a Goiás, é dois contra a Fluminense, três contra a Goiás e três contra o Internacional, eles dão um recado. Se apertar, os caras sofrem. Se apertar, os caras entregam. Então, que o Atlético tenha essa vitalidade para apertar, que o Atlético tenha essa consciência para construir o resultado logo cedo. E o Atlético, ele tenha maturidade para defender. Maturidade para jogar sem a bola. Tem jogadores importantes, Thiago Heleno, Fernandinho. Tem a expectativa até da entrada do Marlos. O Marlos, que em alguns momentos, treinou no time titular ao longo da semana. É uma informação que eu trago. O Marlos treinou no time titular. Então, não seria uma surpresa nem o Marlos entrando titular. Mas acho que ele vai ganhar alguns minutos. O Nico também treinou. Informação da Munique. Então, é um Atlético que está tentando fazer o possível para se manter competitivo no Campeonato Brasileiro. Um campeonato que se exige muito. Afinal, são 38 rodadas e a gente começa essa segunda metade hoje. Então, daqui a pouquinho a gente está começando a live. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo do vídeo. Deixem like, se inscrevam no canal. Vamos para cima. Tchau.